Música Feche os seus olhos Durma tranquilamente Meu amor Eu estou contigo Dorme sem medo Deixe as angústias Puxas desta vida Todas em minhas mãos Eu cuido de você Prometo aqui ficar Não se preocupe mais Guerras Tempestades Não serão Não serão Dores Ou maldade Não serão Não serão Capazes De te machucar Não serão Capazes De nos derrotar Todas as vezes Que o sofrimento Te fizer Chorar Não serão Não serão Não serão Capazes Capazes De nos derrotar Eles nunca serão Capazes De nos derrotar Temporais Nunca serão Capazes Temporais Não nos assustam Não nos assustam Não nos assustam Mas eu vou aqui ficar Não se preocupe mais Guerras, tempestades Dores ou maldade Nunca serão capazes De nos derrotar